Cena é só a mulher se concentrar e eu, por exemplo, eu fazia a cena que tinha que fazer, depois eu me concentrava, mandava todo mundo ficar quieto, saía metade da produção e eu me masturbava e até chega meu orgasmo, que é uma coisa que você tem que ter o teu espaço. A mulher não é igual o homem. O homem, se você tá ali, se ele tá transando, tá excitadão, se você der uma parada, ele não vai murchar, quer dizer, a maioria não. Mas a mulher, se você estiver tocando a mulher, chupando a coisa, e ela estiver dando sinais de que ela vai gozar, se você parar, você vai ter que começar tudo de novo, entendeu? Porque a mulher é uma sequência. Você começa, ela vai, 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 e ela já vem vindo pro orgasmo. Ela pode gozar quantas vezes ela quiser, mas se você parou no meio do caminho, ou se ela começou, que tem cara que parece que tem nojinho, tá chupando, Daí a mulher começou a gozar e ele acha que tem que parar. Corta o orgasmo no meio, filho. Entendeu? É horrível.